Música Foi um pensamento que varou a noite Foi um trem de ferro que sumiu na noite Foi um peixe espada que feriu a noite Foi um sofrimento que bateu na noite Era uma vez um caso de um soltado raso Que matou seu tempo que se sabe ao certo Teve alguém por perto, você sabe quem Era um amor escravo preso em outro amor Uma lesão de dor, uma paixão assim Era um amor tão bravo que não tinha fim Foi um vento doido que dançou na noite Foi a própria morte que dançou na noite Música Tinha traição no caso Tinha desencanto, tinha leve e traz O coração cravado, uma intenção partida Desencontra mais E a decisão de dor nunca se volta atrás Voltar de pata, espada, tá buscando o outro Uma paixão escrava querendo voar Um, dois, três e quatro Quem quiser que conte Um, dois, três e quem quiser que conte outra Um, dois, três e quatro Quem quiser que conte Um, dois, três e quem quiser que conte outra vez Um, dois, três e quem quiser que conte outra vez